A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, beleza No meio e no final É bom botar uma na última Pra não correr Segurança nunca é demais, né? Segurança nunca é demais, né? É Porque aí tá grudadinho Aqui não dá nada Agora lá atrás é perigoso É Aí Deus do livro Tá descendo uma serra aí Dá um problema Essas bobinas Elas correm fácil Amarrar, acomodar direitinho Fica Perigoso Então tá bom, galera Deixar um salve aí Mais um carregamento aí Mais um contratinho assinado Aí vamos Rodar mais uma vez aí Em busca de mais um cliente Escoar Escoar a produção, né? Nós que escoamos a produção É a via terrestre, né? A nossa malha ferroviária Ela é Ela é deficiente A fluvial também é deficiente Então basicamente Toda a maioria da produção A produção do Brasil é escoada Pelas Pelas rodovias E aí é onde entra o caminhão Sem o caminhão O Brasil para Mas muitos não dão valor É uma profissão Ingrata Você aguenta muito desaforo Muitas Tempestades Chuva Problemas Problemas na estrada Acidente Mas nós somos guerreiros Não desistimos nunca E aqui Ou gosta do que faz Ou então Não dura uma semana Um mês O negócio é bruto Vamos valorizar Essa classe aí De caminhoneiros Que escoa a produção Por tudo quanto é canto Do Brasil Um braço Tudo de bom Sardão nas estradas Vê logo 22 horas Mais um Um videozinho Para vocês aí Tudo de bom